Seguimos com o Radar que hoje tem a Comparça Elétrica com o Pirisca. Com satisfação te ter aí, cara, no Radar. A gente pelos intervalos falou sobre várias coisas aqui. E tipo, como essa música, a Porto Alegrense, essa música... Essa música, por exemplo, mais especificamente no caso do Radar, mas esse rock tá com uma cara cada vez mais sulista. Não vamos dizer assim, gaudéria ou gaúcha ou gaúcha. Mas como é que esse movimento ao contrário também acontece? Como a música nativista tá recebendo mais influências do mundo através do teu som? Como é que tá o teu som nesse caso? Além de ter o privilégio, assim, de ter essa comparsa, né? Seguro que é amiga pra o trabalho e também pra o churrasco, pra escutar música, a gente tá a um clique da informação mais louca, né? Mais longínqua. Então a nossa comparsa carrega muito disso, né? A gente carrega aí o laptop, carrega o celular aí, fecha contrato via celular. Então isso tudo acaba temperando o nosso som, né? Nós somos uma mistura aí das coisas que a gente ouviu e considera importante, fundamental aí na nossa formação. E a comparsa, eu acho, tá em constante movimento, né? A gente cuida pra que esse movimento esteja sempre se mexendo também. Estamos sempre atrás do timbre novo, do equipamento melhor também, das oportunidades melhores. Estar aqui é uma oportunidade maravilhosa, né? Pra gente estar de bombaixa aí, curiosidade lá em Uruguayana ficar assistindo programa, banda de rock. E hoje a comparsa tá aqui. É uma vitória, sem dúvida nenhuma pra gente. Então é bom quando a nossa música também é vista como música, né? Como música feita made in Rio Grande do Sul. Isso é bonito. Eu acho que essa música feita no Rio Grande do Sul e até a música que tem a tua característica, que eu acho que é legal acentuar o regional, porque o regional é o global regional, né? Eu acho que tem tanta coisa que transita, que acaba sendo parecida, porque a facilidade de, sei lá, uma música americana tá em qualquer lugar do planeta. Então quando tu acentua a tua região, tu consegue te destacar. Tipo, a gente pode dizer que a música da comparsa é uma música, é um world music, de uma certa forma, assim. Eu acho que é, né? Pelo fato, assim, de metade da banda, ou mais da metade da banda, ser de uruguaianenses, né? A gente tá ali na fronteira com Argentina e com Uruguai. Então é o oco ali do redemoinho. Então a gente tá temperado, assim, dessas milongas, né? Desse folclore argentino aí de 200 anos, esse swing todo do candombio uruguaio também. E da música brasileira, né? Que balô, que nossos pais cantarolavam aí nas boemias. Então a gente é uma mistura de tudo isso. E o som é temperado pela nossa pampa também. Eu acho que o som da comparsa é um som do horizonte largo, entendeu? É um som do pôr do sol, é um som que transita com os animais do campo, né? Apesar de não ser uma surra, uma lida diária, assim, é um som que tem um cheirinho da pampa lá do Serro do Jaral. Tem esse flerte com a paisagem bucólica, essa coisa bucólica, um flertezinho com o jazz, essa coisa que é uma coisa de contemplação, de dar uma coisa mais serena também. Sem dúvida nenhuma, essa coisa do andar de bike na planície aí, né? Do bom churrasco aí, da pampa argentina e pampa gautia aí. Tem toda essa mistura, a comparsa tem esse tempero aí. E a característica, a particularidade de cada um, o gosto pessoal, assim, do baulinho no acordeon, do teixo na flauta, Rafa na bateria, o Duca no contrabaixo. A comparsa é esse tempero todo, assim. É difícil fazer um som quando um dos nossos galos tá ausente ou tá noutra missão. Fica um pouquinho destemperada com o parça, mas hoje a gente tá com força total aqui na TVR. Pô, que massa. E ao mesmo tempo que a gente tem as nossas referências, também, tipo, tem até um clipe novo que a gente já exibiu, fala sobre Santa Maria, que é uma cidade super cosmopolita, com a faculdade recebendo o pessoal de... Santa Maria tem sotaques de todas as regiões do Brasil nesse momento, né? Tipo, e é uma cidade super urbana também, então também tem esse tempero urbano. E esse gaúcho vai se mudando, né? Ele não anda mais a cavalo, mas ele tem outras coisas que ele mantém daquela tradição, né? Isso é interessante, né? Santa Maria, que é a terra do Rafa Bisonho, tem uma história em todas as nossas vidas. Teixo morou lá. Eu, apesar de ser de uruguaiano, Paulinho também, o nosso encontro musical foi em Santa Maria. O Duca também puxou uma temporada lá por casa. Então Santa Maria está nas nossas vidas, né? Está vendo um movimento de resgate da autoestima da cidade. E a gente, o que tem, é a nossa arte, é a nossa música pra colaborar. E esse clipe retrata bem o que é a comparsa. A gente vai de gaita, de violão, com lenço colorado, mas está lá no heliporto, lá pedindo uma carona aí pra transitar nos quatro cantos do planeta. Bom, falando nos quatro cantos do planeta, também estarão em Porto Alegre essa semana fazendo o som. Então fala um pouco sobre esse show aí. Amanhã a comparsa está de volta à capital aí no Boteco Tchê, no coração da Cidade Baixa lá, que é na José do Patrocínio, com a Joaquim Nabuco. É a esquina da música, da arte porto-alegrense. A gente está com muito orgulho, vai estar com força total aí também amanhã pra alegrar uma gauchada aí. É quinta-feira. E a gente convida todos, pode ir de bombaixa, pode ir de calça linha, pode ir tatuado, pode ir de piercing. O importante é ir feliz e ir com um abraço lá, que a gente vai estar pra receber um por um lá com um abraço na porta. Que é boa música, a gente não escolhe, as pessoas têm que estar abertas a escutar música, né? É tipo, despistas, preconceitos, como vocês também fazem também. Tipo, a solidariedade bateu legal, vale entrar no som, valeu... Tipo, tem essas questões também, né? E não é só o lugar, só o espaço físico que faz a festa, é o astral de cada um. Então é importante que as pessoas levem o que elas têm de melhor, assim. Eu garanto que eu e toda comparsa estaremos levando o que a gente tem de melhor, que é a nossa arte, entendeu? Eu acabei de chegar de Uruguaiana, são 650 quilômetros daqui, mas não há o que nos tire essa gana de cantar. Então a gente pede que todo mundo que for até o Boteco Tchê, que leve o seu astral, que leve um sorriso, que é um abraço, porque isso, sinceramente, que vai criar toda a atmosfera pra uma noite inesquecível. Bom, pra galera já sentindo o astral, a gente faz mais uma música, que é a vontade de tocar, é grande. Por favor, risca e comparsa. Comparça! 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 A lua é um tiro ao alvo E as estrelas bala e bala Vem mim no ano e eu me salvo No aconchego do meu pala Se troveja gritaria Já relampeja minha daga Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite com o sol Que é ferro em brasa O dia veio mugindo Pra se banhar na água rasa Pra me aquecer, mate quente Pra me esfriar, geada fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu pra ventania Ir a ira 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 I ra ra ira 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 I ra她 SHEI A lua é um tiro ao alvo E as estrelas bala e bala Vem-me no ânimo e salvo No aconchego do meu pala Se troveja a gritaria Já relampeja a minha daga Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite com o sol E é ferro em casa O dia veio fugindo Pra se banhar na água rasa Pra me aquecer mais de quente Pra me esfriar geada fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu pra ventania Diga aí meu amigo Paulinho Goulart É Veneno Gr hav grece entrou A briga Erma Trove O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?